Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Alex Alves Atelier Art Life Gente, hoje eu vou trazer uma técnica para vocês que eu já havia feito aqui no meu canal É bem simples, a gente vai trabalhar muito com recorte de papel de scrap Utilizando a técnica de scrap decor Vamos colocar algumas pinturas para ficar bem legal E ó, que tal fazer uma mini página com essa coleção aqui? Olha que linda essa coleção Aqui é do papel Amor Retro Barrado Que é da Mamico Esse é um papel de scrap, gente, em muitas lojas você pode até encontrar ele Porém, como é um produto que já saiu de linha, talvez você não encontre Mas aí, gente, é apenas sugestão para você fazer com o papel que você estiver habituado a utilizar, tá bom? Então, já convido você a vir comigo, assistir até o final do vídeo Se inscrever, curtir, tá? Compartilhar e passar nos canais parceiros Vamos lá? Então, gente, como eu já havia falado para vocês, a gente vai trabalhar hoje com esse... Eu vou fazer uma mini página, tá? Para aí vocês podem estar utilizando para encadernar o caderno, agenda, poder fazer com fotos Aqui é apenas sugestão que eu vou estar dando e aí você vai soltar a sua criatividade para estar fazendo Porque é muito fácil, a gente vai trabalhar com recortes, colagem, relevo com fita banana Vamos colocar algumas pinturas também, tá bom? Bom, gente, aqui eu tenho um papel de scrap Aqui é um papel de scrap rosa, rosa antigo, tá? Essa cor Eu vou estar utilizando essa renda aqui, ó Que é uma renda de papel, tá? A toalhinha de papel, tá? Tem um pouco amassadinha aqui Que aí você encontra em lojas de artesanato, produto para festa, tá bom? E a gente vai estar colando aqui Para isso eu vou estar utilizando essa cola aqui Que é a cola do rótulo azul, né? A famosa cola extra Mas aí também pode ser com a cola artesanal, tá bom? Gente, aqui eu tenho um plástico, tá? Coloquei um plástico para não sujar a mesa Para a gente vai fazer a aplicação da cola aqui Vou utilizar um rolinho, tá bom? Então eu vou passar um pouco de cola aqui Gente, é pouca cola, tá? Não muito Para ficar com excesso, vai umedecer muito Vai ficar feio o trabalho Então, uma quantidade de cola não exagerada Tá? Então, eu vou pegar o rolinho Vou estucar a cola Ó Com o rolinho, tá? Porque o rolinho vai deixar a cola bem uniforme Em todos os lados Nas pontas, na parte do meio Do meio para as pontas Você vai estar fazendo isso com o rolinho, tá? Então, feito isso Aí o rolinho, se você não for utilizar Você pode guardar ele num saquinho Para utilizar mais vezes Ou já pode colocar na água, tá bom? Então, eu vou tirar aqui a minha colinha E vou fazer a colagem aqui Ó No meu papel de escrepe Centralizo Bem direitinho como eu quero, tá? E aí eu posso fazer como a gente faz Com a decoupagem normal Posso colocar um plástico E alisar Gente, depois que você colar Você vai perceber Ó Como a gente utiliza cola Ela vai dar essa manchada mesmo Tá? Mas aí vocês não Fiquem tranquilos Porque quando a cola Ela secar totalmente Esse manchado vai sair Tá bom? Então Ela vai ficar esse manchado mesmo Por conta que o fundo É uma cor mais Contrasta com o branco É Eu tenho aqui, gente Uns recortes Ó Que eu recortei Eu utilizei uma tesourinha É Geralmente eu utilizo Essas tesouras aqui, ó Tesoura bem fininha, né? Porque é tesoura Para fazer É Recorte De Para dar uma decoupagem Mais Em lugares mais pequenos, tá? E aí, ó Eu recortei Dessa Dessa folha de scrap aqui, ó Que é da mesma coleção Dessa que eu Apresentei para vocês No início do vídeo Tá bom? Então, esse lado aqui, ó Tem vários temas, né? Para você poder fazer Mini álbuns Páginas Cartãozinhas Para colocar nos presentes, ó Bem legal Muito lindo, né? Então, eu recortei Alguns aqui Ó Eu recortei Algumas flores E vou fazer A montagem Da minha página Aqui Tá bom? Então Eu vou Primeiro fazer A colagem Dessas Dessas rendas Aqui, ó Pegando um pouco Da parte de baixo Se vocês não quiserem Colocar essa renda aqui Porque eu também já Coloquei a toalha Nenhum papel Não tem problema Vocês podem até Fazer a montagem Só com os recortes Tá no meio Tá? Aqui eu vou utilizar Essa renda Só que eu vou Colocar ela um pouco Mais aqui assim, né? E para não ficar Aparecendo Essas emendas Aqui, ó A minha renda é reta O que é que eu vou fazer? Eu vou Complementar Com essas flores Que eu já recortei, ó Colocando aqui Tá bom? Gente, eu estou Utilizando Para fazer Esticar a cola Aqui Um pincel Um pincel De cega, tá? A cola fica bem legal Essas quantas Estupendo Também você pode Estar colocando Assim no plástico E fazer esse processo, tá? Bom Eu vou fazer Na montagem Aqui Ó, gente Fiz a colagem Dessa parte Tudo debaixo Da renda E as flores, tá? Agora eu vou fazer A colagem Dessas figuras Que eu recortei Dessas flores Essas rosas Meio vintage De neve legal Passando cola Estucando Com esse pincelzinho Fica melhor, tá? Ó Passo em toda a área E vou fazer A colagem aqui, ó De cima Dessa rendinha Tá? Essa cola, gente É muito boa Ela é Uma cola Extra, né? Ela tem um Poder de colagem Bem legal Colocar um pouco Aqui Olha, gente É bem pouca cola, tá? Se você já Ficou um excesso Aí vocês podem Retirar E aí Colocar o excesso Em outra figura Mas bem pouca Você vai espalhando Com o pincel Ó E aí eu vou Fazendo a colagem Aqui, ó Tá? Pressiono bem, tá? O papel de escrepe Ele é um papel Um pouco mais rígido Então você tem que Pressionar bem Pode usar uma espátula Uma dobradeira Olha como tá ficando Feito toda a colagem Agora eu vou Utilizar Esse outro recorte Aqui Vou fazer a mesma coisa Vou passar cola Ele todinho Ó Estico bem com o pincel E vou fazer A colagem Aqui no centro Tá? Se vocês preferirem Vocês podem Estar fazendo A sobreposição Com a fita banana Deixando esse Esse recorte aqui Meio oval, né? Que é o modelo Bem bonito Com a fita banana Aqui no centro, tá? Que eu vou colar Realmente Mas aí se vocês Querem fazer Um relevo Com a fita banana Também É uma boa opção Tá bom? Ó Colo Aperto bem Pra ficar bem Colado, né? Olha como tá ficando Lindo, né? Imagina isso Que vocês fazendo Num álbum Num agenda Pra presentear Pra vender Olha que coisa Boa, gente E fácil de fazer Tá? Ó Aí eu tenho Essas Essas redazinhas Que eu recortei Bom Então Era pra eu ter feito A colagem dela antes Mas eu acho que Dá pra me levantar Um pouco Ó Eu vou fazer A colagem dela Com baixo Ó Tá nesse efeito Aqui, tá bom? E eu vou fazer A mesma coisa Ó Passo cola E aí é só apertar Ó Gente Agora eu tenho Esse recorte Aqui, ó Que lindo Amor eterno Tá? Com esses dois passarinhos Bem românticos E eu vou tá fazendo A colagem dele Aqui, ó Tá? Mas só que eu não vou colar Eu vou fazer o relevo Utilizando A minha fita banana Essa fita banana Que ela já vem Já pré-recortada Mas aí você pode Tá usando a fita banana Aquela de rodo Tá? Que você recorta Na base de corte Com o estilete Aqui eu gosto De utilizar essa Porque é bem mais fácil Né? Ela já vem Já pré-recortada Eu só destaco Os quadradinhos Coloco na figura E retiro a película Olha Fiz isso Eu vou retirar A minha película Você pode tá retirando Assim Com a unha mesmo Ou senão Você pode tá utilizando Até a mesma tesoura A ponta A pontinha da tesoura Vocês pegam Aqui na película E aí Puxa Que ela sai Tá bom? Aqui lá Às vezes ela tá Umho roscada Muita gente Que utiliza a pinça Pra tirar Ó Eu vou Colocar aqui No meio Olha que lindo Que ficou Muito lindo Olha gente Que lindo Que ficou Tá? Se você quiser Já parar por aqui Ok Já tá tudo Já tá pronto Tá? Sua mini página Tá bom? Mas aí Eu gosto sempre De dar uma Complementada De pintura Pra ficar bem legal O trabalho Gente Agora eu vou tá Utilizando aqui Ó Bem Bem pouca tinta Mesmo Vou utilizar O betume color Aqui eu tô utilizando O chocolate E o castanho Claro Tá bom? Esses dois aqui É Vou pegar um pincelzinho Pode ser até mesmo Aquele pincel Que eu utilizei Tá? De cerda mesmo Umedeço ele E eu vou fazer Uma Uma pintura aqui Olha gente Agora eu vou pegar Com um pouco Da minha tinta Castanho Aliás O chocolate Ó Pega aqui no pincel Tira bem o excesso E aí Vou dar uns Batidinhos pra cá Ó Uns batidinhos pra cá Com a minha tinta Chocolate Ó Utilizando um pincelzinho De cera Tá? Pode ser até um pincelzinho Macio mesmo De sintético Mas eu gosto desse daqui De cera Porque eu acho que ele Fica mais espalhadinho Ó Passo só uns batidinhos Ao redor Da Das Dos arranjos De flores Que eu recortei Aqui do papel de scrap Tá? Olha Bem simples mesmo Todo mundo vai poder fazer Vocês vão ver Como o efeito Vai ficar legal Ó Ó Fiz só isso Só essa sujeirinha Né? Aí agora Eu venho com O pincel Filete É Você pode estar Utilizando da Condor Tá? E eu vou agora Pegar na minha tinta Agora Castanho Claro Pego aqui Um pouquinho da tinta Tiro o excesso E aí Eu vou fazer Eu vou puxar Uns galhos Ó Como essa minha tinta O castanho claro Ela é mais claro Do que o betume O betume color chocolate Mas aí Eu vou fazendo Os galhos Mesmo assim Depois eu vou dando Um contraste Com outra Com outra cor Com outra cor Tá? Ó Faço uns galhos Uns galhos Bem simples Mesmo Ó Tá? Ó Vocês podem também Estar diluindo a tinta Se você dilui A tinta Pra usar Com o pincel Liner E o filete É bom Porque você consegue Fazer traços Longos E finos Ó Ó Aí Agora Aí eu volto Com o meu Betume chocolate Tá? Com o pincel E vou fazer Nos galhos Ó Praticamente em cima Desse que eu fiz Com o O castanho claro Pra dar esse contraste Vai ficar bem legal Porque vai ficar Uns galhos Claros Outros escuros Ó Olha Deixa eu terminar Aqui pra mostrar Pra vocês Tá? Gente Isso aqui é muito Fácil Olha como ficou Aí Vou pegar Agora Coloquei um pouco Da minha tinta Mineral Tá? PVA Coloco só um pouquinho Aqui E venho com O meu pincelzinho É Comprido O meu redondo Aí eu vou Dando Uns batidinhos Aqui ó Onde eu fiz Os galhos Escuros e claros Com o mineral Eu venho dando Uns batidinhos Aqui tá? Você também pode Tá fazendo Uma mescla Do mineral Com o rosa Antigo Pra tá fazendo Esses batidinhos Aqui ó Nos galhos Onde eu fiz Vai ficar bem legal Também Olha gente Que lindo Que ficou A minha Mini página Tá? Então aqui é uma sugestão Pra você decorar Agenda Cadena de recordações Álbuns Mini álbuns Tá bom? Use e abuse Da sua criatividade Você pode Tá passando Aqui um verniz spray Com glitter Pode tá utilizando Também a tinta Dimensional Relevo glitter É Um pouco de dourado Você pode tá colocando Aquele glitter Cristal Vai ficar bem bonito Olha gente Que linda Que linda que ficou A nossa mini página Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá o joinha Se inscreve no canal Ativa o sino Para receber as notificações Na opção Todos E não esquece De passar nos canais Parceiros Tá bom? Curte, comenta Compartilha E ó É muito bom Maravilhoso Criar projeto Pra vocês Beijão Tchau